Fala galerinha que assistiu a Dessa Mãe de Vizeus, e aí beleza com vocês? Eu sou o Felipe Leal, esse vídeo é totalmente diferente dos vídeos que a gente já trouxe antes Esse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que o Rio Negro, um boi que a gente já lançou no passado, ficou na dona Vocês estão sempre perguntando aí no WhatsApp, no Instagram Falando em WhatsApp e Instagram, nós temos o WhatsApp ADB, tá tudo aí na descrição E o Instagram ADB também, que tá aí na descrição do vídeo Se você quer bater um papo conosco, chama lá no WhatsApp No Instagram também tá aí pra você acompanhar nossas fotos, acompanhar nossos dia a dia nos stories, beleza? Então, vamos pro vídeo que tá muito bacana, um abraço Pera aí, pega, vem, vem Vamo, moço Vem, nego Vem, nego Vem, nego Vem, nego Vem, nego Isso aqui eu vou montar com ela Não, vou montar com ela na mão Tá amarrado aqui, pessoal Ufa Vem aqui na frente aqui Não, não tem um botado americano não Já Como eu ensinei, pessoal Passa na alcinha aqui E passa pros laços da mão Dentro de novo Solta ele, vou dar uma triscadinha de espora nele Acabar de quebrar os pulos do bicho Vem, nego Hã Pula 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 Pule Aí, moçada, ó Só botar o voo na estrada Isso aqui não pula, não Então, bora pro vídeo Pode parar aqui mais Deixe, deixe Deixe, deixe, deixe Deixe, deixe 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 Ah, ufa, nego Vem, nego Bora, nego Ufa, rapaz Ah, rapaz, que fresco, né Deixe 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 Deixe, nego Deixe Deixe Peraí Vem, nego 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 Então, galerinha Pode chegar mais perto aqui Que depois o áudio vai ficar ruim Então, pessoal Como vocês viram aí O boi pegou aí Saiu me empurrando e tal Aquilo lá gera um medozinho A pessoa chegar a tremer e tal E quando O boi fazer isso com vocês Você não deve Se amedrontar e parar de mexer E sim Pegar Não Fala, galerinha Que assiste a Destramente Bezerra E aí, beleza com vocês? Então A mulher Com o jicatinho Vem, nego Então, galerinha O vídeo de hoje é pra mostrar Mais ou menos pra vocês Como o Rio Negro Ficou na Dom Tô aqui na casa do tio Do Hugo Nosso tio Então, galera Nós vamos Hoje tirar umas fotos aqui Com a tia E com o tio No Rio Negro Nós já tava aqui Botando ele pra fim de morto Aí ele tava ali Nós chamamos Então Vou mostrar pra vocês Como é que mais ou menos Ele tá E depois eu vou passar As fotos aí no vídeo Que a gente vai tirar aqui Beleza? Aí o tio Tá até cortando as unhas Pensando que vai sair na foto Dá um alô aí pra galera, tio? Ô galera, legal Galera, quarta-feira Então é isso aí Bora aí Vou tirar as fotos Depois nós voltamos É o tio do firmeza É o tio do firmeza E o tio do garantia Nós vamos tirar de óculos As fotos Olha esse rapaz aqui Diga Tá pegando É o tio do firmeza E eu só me Eu tiro firmeza Eu tiro garantia É isso aí galera Aqui é o garantia e o firmeza O firmeza e o garantia E o tio e a tia E o tio e a tia O tio Chico E a tia Chica Mas a garantia é muito a pouco É não, a garantia é demais Falou galera Não goto E o tia E o tia E o tia Música Beleza, vou tirar aqui Mas quem está filmando é o Firmeza Mas é uma firmeza assim mesmo sem garantia Mas vocês podem acreditar que o rapaz é de boa Ele é gente fina, começando pelas pernas Mas é bem garantido Começando pelas pernas, saindo nos cunhão Mas ele é irmão Então galerinha, isso é Os Gaiatinho Falou, um abraço a vocês Obrigado